Olha, eu fiquei encantada, porque a gente vê do lado de fora, a gente não tem noção, né, de como que vai ficar. E vendo aqui, supera as expectativas. Achei tudo no máximo, estou muito feliz mesmo, tenho certeza de que vai ser uma coisa muito bem feita, bem acabado, assim, e eu estou muito feliz mesmo.